Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. Hoje eu vou falar de um material que eu decidi começar a acompanhar. Eu acabei de ler, literalmente, acabei de ler esse material. Os Invisíveis, de Grant Morrison, né? Da Vertigo, ou Vertigo, por R$25,90. Mas eu acho que eu comprei em promoção, eu acho, não? Eu comprei em promoção na Comic Con Experience, na loja da Comis, lá no estande que eles montaram. Então eu acabei pagando mais barato. Eu comprei os três volumes que tinham sido lançados, o volume 2 e o volume 3 também. Eu sei que já saiu o quadro, estou esperando chegar aqui em Salvador, porque Salvador é o lugar onde Judas perdeu as botas, então tudo demora para chegar. Enquanto a galera em São Paulo provavelmente já comprou, já leu, estou esperando chegar ainda. Então a gente vai falar hoje desse primeiro volume de Os Invisíveis, né? O subtítulo seria Revolução. Para quem não sabe, o Grant Morrison é um roteirista, o cara é famoso. Já fiz resenha de outros materiais dele aqui. O Retorno de Bruce Wayne. O Bruce Wayne e a incorporação Batman. Também o Batman e o Robin também é dele. Ele também escreveu o X-Men A Distinção. Se não me engano, é isso mesmo? É. Da coleção da Salvat. Então ele já fez vários roteiros, ele é bem famoso. Desculpe. Pegar aqui. Então ele é bem famoso, porque os roteiros dele são sempre muito piração, tá ligado? Todo roteiro que ele faz é piração demais. E aí... Essa obra aqui é o supra-sumo da piração dele. Apesar de que eu achei que ia ser mais difícil de entender, mas nem foi tão difícil assim. É... Quando eu vi Os Invisíveis, o primeiro Invisíveis que eu vi, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Foi o volume 2. Foi o primeiro que eu vi nas bancas, né? E essa capa me chamou muito a atenção. Apesar de ter a história, né? De não julgar o livro pela capa, mas eu achei muito interessante. E eu nem sabia quem era o Grant Morrison na época. Né? Aí, beleza. Já ouvi ele falar, mas assim, não sabia, né? Nunca tinha lido nada dele. Aí eu falei, deixa eu procurar mais esse material para ver se é bom, né? Ver quantos volumes tem para eu não ficar comprando um negócio infinito. Aí eu falei, pronto. Pelo que eu vi aqui, temos alguns, poucos volumes. Aí eu entendi como é o esquema. Já foi terminada essa série, né? Pela Vertigo. Eles já terminaram. Aí a Panini, como sempre, dividiu o negócio em várias partes pequenas. Sendo que ela poderia ter feito em menos, né? Mas dividiu em várias partes. Para poder faturar mais e vender mais, né? Então o que acontece? Eu li assim, mais ou menos, por alta a história. Procurei uma resenha que não falasse muito, até para não influenciar. Tem gente que gosta de ler resenha dos outros para depois fazer. Eu não gosto de ler resenha de ninguém antes de eu fazer um vídeo sobre qualquer material para não me influenciar. Bom, vamos lá. Então os Invisíveis, ele tem o roteiro do Grant Morrison. Tem as artes de Steve O'El, Jim Thompson e Dennis Kramer. Aí tem capas aqui de Sean Phillips, Ryan Hughes e outras pessoas mais, a galera brasileira também. Temos o índice. Eu vou mostrar muita coisa também, né? Mas temos aqui o índice. E o que que acontece, né? Porque quem são os Invisíveis ou... O que que a história fala, né? Os Invisíveis, pelo que dá para entender, seria uma célula terrorista ou antiterrorista. É uma célula, um grupo, né? Formado para um combate. Seria uma célula de uma milícia, talvez. E eles têm a ideia de que nós somos todos controlados por... Não falaram exatamente o nome. Não deram assim um nome para quem controla a gente. Mas aparentemente deuses ou setes ou a cidade, sei lá, alguma coisa assim, controla a gente. E a partir disso a gente serve só para aquela galera se alimentar, se alimentar, se alimentar. E aí vai se desenvolvendo a história. Um paralelo que foi comentado quando eu fui pesquisar sobre os Invisíveis, era que... Deixa eu segurar a capa assim que ela faz mais sentido. Agora vocês vão entender aqui melhor um pouquinho. Apesar de cabeça para baixo. Um paralelo que foi bem traçado entre Matrix e esses Invisíveis. Falam que os irmãos Wachowski leram isso daqui e usaram como referência para fazer Matrix. E tem alguns pontos que são bem parecidos realmente. Você tem um personagem principal que ele é o cara que ele é deslocado. Você tem alguém para fazer a iniciação dele. Alguém que vai atrair ele para esse mundo. E depois ele precisa passar por algum tipo de aprovação para ele finalmente entrar no grupo. E ele precisa fazer uma escolha se ele realmente vai querer ou não. Outra coisa que eu posso traçar um paralelo são os livros da magia. Porque aqui, apesar de ter alguns pontos sobre a questão da tecnologia, não é o ponto principal. Aqui o que torna a pessoa... Esse personagem principal, o Dane Magual, como é que eu posso dizer? Torna ele especial, entre aspas, porque ele não tem nada especial. Mas o que torna ele um atrativo para os Invisíveis é que ele tem uma certa capacidade para a magia. Então, em vez de tecnologia, aqui a gente vai ter algo relacionado à magia, que a partir disso é que vão ter os grupos Invisíveis. Então, eles são magos. Uma célula terrorista de milícia de magos. E aí, eles têm esse garoto que eles precisam substituir alguém dessa célula deles. E aí, esse garoto vai ser a pessoa escolhida. Não sei se ficou muito claro, mas eu acho que deu para entender. Então, resumindo. Os Invisíveis são um grupo de pessoas. São magos. Um dos membros dele vai morrer. Dessa célula vai morrer. Eles precisam substituir. E eles escolhem esse garoto, esse jovem, chamado Dane. Para poder substituir esse cara. Só que ele precisava ser iniciado. Ele precisava fazer um treinamento antes de ele realmente entrar para os Invisíveis. Então, essa pessoa que faz o treinamento dele é quem inicia ele no mundo da magia. E aí, ele precisa fazer uma escolha em um determinado momento se ele vai querer ou não. Até o momento antes, ele era somente mais um jovem londrino, né? Revoltado. Vou falar em inglês porque acho que ele é de Liverpool. Então, ele é mais um jovem revoltado contra o sistema. Um pouco piromaníaco também. Que decide se revoltar e começa a queimar um monte de coisa. E ele, a partir dessas ações, acaba sendo preso. E aí, ele vai parando em um lar. Um lar chamado Harmonia. E nesse lar, ele seria como se fosse uma penitenciária para os jovens infratores, né? Como se fosse uma antiga Febem. E lá, ele vai ser doutrinado para que ele se torne um jovem mais acessível e mais compatível com a nossa sociedade. Só que aí, ele descobre que aquele lugar, na verdade, tem outras finalidades que eu não vou falar. Porque senão, estraga a leitura de quem for comprar esse encadernado. Mas eu posso recomendar altamente esse encadernado. Deixa eu virar de cabeça para cima agora. Recomendo ele fortemente. É uma história cativante, apesar de ser do Grant Morrison. Tem algumas coisas assim, faz menção a personagens históricos. Aquilo que eu comentei na crise final do DC. Você está lendo uma página. Aí, quando você vira, você já foi parar em outro personagem. Então, é mais ou menos igual a narrativa de Watchmen. Você tem uma narrativa dentro da narrativa, dentro da narrativa, dentro da narrativa. Fica quase o Inception. Mas você consegue entender claramente, apesar de ser bem confuso, né? Essas narrativas vão complementando a narrativa principal. E, aparentemente, não sei porque eu não li o segundo e o terceiro, também já vai dando algumas brechas para continuar mais na frente. Acho que a melhor maneira de descrever essa obra seria o seguinte. Imagina uma música que você está ouvindo ela. A música começa como Heavy Metal. No meio da música, ela muda para Reggae. No meio, e aí ela fica no Reggae, e aí ela volta para o Heavy Metal, depois ela vai para o Rap, depois ela vai para o Samba, depois ela volta para o Heavy Metal de novo, depois ela volta para o Samba. E aí você tem uma música que, apesar de ser completamente fora do sentido, do que a gente espera, ela faz algum certo sentido, ela se complementa e ela é boa. É uma música que você gosta, apesar da loucura dela, dela ser bem diferente, você gosta. Então, acho que essa é a melhor maneira de descrever os Invisíveis, esse primeiro volume Revolução. Hoje já está tarde, já são quase 10 horas da noite, eu não vou continuar lendo. Vou me arrumar para dormir, etc. e tal. Talvez até ler um pouquinho, acho pouco provável. Mas aí, assim que der, eu vou começar a ler o segundo logo, para não perder o fio da meada. Assim que eu terminar de ler o segundo também, igual eu fiz com esse, eu faço a resenha para vocês. É a mesma coisa com o terceiro e quando sair o quarto, quer dizer, quando o quarto chegar aqui em Salvador, eu faço de novo mais essa resenha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu tiver que dar uma nota, 700 cilindradas, é uma nota razoável. Talvez, de repente, eu acho que 800 cilindradas. É, eu estou empolgado. 800 cilindradas, 880. Pronto. 880 cilindradas é o suficiente. Dá para saber já, assim, que o material é bom. Para quem gosta do Grant Morrison, ou para quem gosta de Matrix, ou os livros da magia, eu acho que vocês vão gostar também. Dá para você traçar esse paralelo. Além de outras coisas que são mencionadas aqui também, outras referências. Deixa eu mostrar um pouco da arte também, né? Eu já ia terminar o vídeo sem mostrar nada da arte para vocês. Já ia dar esse mole. Nós temos um dos invisíveis aqui. Temos um dos invisíveis. Aqui nós temos o nosso jovem herói. Se é que pode se chamar ele de herói sendo treinado. Ele nem sabe que ele está sendo treinado, mas ao mesmo tempo ele sabe. É aquela questão da... É bem Matrix, sabe? Você está dentro do mundo, aquele mundo é guiado por alguém. E aí você precisa se libertar. E para você se libertar, você precisa dar um pulo da fé, né? Leap of Faith. Uma das capas aqui. Eu gostei bastante dessa capa. Deixa eu virar assim, que aí ela faz mais sentido. A capa junto do volume. Arcadia. Gostei que, assim, está tudo muito bem explicado. Ah, essa parte aqui é bacana. Personagem fazendo yoga. Treinando o corpo, né? Como se treina a mente. Por aí vai. Mais algumas cenas aqui. Algumas cenas de luta. E eu acho que está bom, porque senão também mostra demais e estraga a alegria da galera. Pô, essa parte aqui é bacana. Olha que capa bonita. Pois é. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Terminando este vídeo por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigado. Bati a marca de 100 inscritos. Yes! Então tenho 104 inscritos, eu acho. 104, 105. Então muito obrigado a todos que se inscreveram. Tem algumas pessoas também que curtiram a página do Facebook. Então continuem curtindo. Se você se inscreveu agora, tem outras resenhas aí. Procura o material do Batman. Chris Infinita. Tem o Wolverine. Lembrando, vai ter unboxing no Wolverine, tá? Em breve. Aguardo. Tem o material da Salvat. Pritch que eu comentei no vídeo. Todos os materiais do Batman que eu tenho aqui eu fiz resenha. Alguns mangás também. Então aproveitem. Vocês têm bastante material já para assistir. Ok? Um beijo e um queijo. E até o próximo Nerd Writer. E até o próximo Nerd Writer.